Olha, gente, eu acho que vocês já sabem, né, mano, sempre fazendo algum experimento diferente aqui no YouTube, de tipo assistindo 2x, sei lá o que é. Eu acho que só falta mesmo vocês assistindo meus vídeos sem clicar neles, né? Peraí, isso aí foi uma boa ideia, na verdade. Mas a ideia desse vídeo aqui, cara, é que eu não quero que vocês assistam ele, mano. Eu tô muito cansado, acabei de fazer um vídeo de 30 minutos e vocês já querem mais vídeo e fico me cobrando. Eu quero que vocês assistam de 30 minutos, porque tá muito da hora. E como que eu vou fazer vocês assistindo aquele vídeo, gente? Bom, fazendo vocês procurarem um refúgio pra sair desse vídeo aqui. Vocês vão querer clicar no cardzinho e sair correndo. É o seguinte, mano, se tu quer ficar vivo, obedece o título desse vídeo nesse momento. Se não, tu vai se prejudicar. Vai. 3, 2, 1... Olha só, gente, eu acho que agora vocês entenderam o motivo de botar o áudio no 1%, né? Se tu não entendeu, cara, procura um médico, porque eu acho que tu vai comer muito normal contigo. Eu digo que eu mandei esse vídeo aqui de Minecraft estourado, cara, e me deu essa ideia. E se eu fizesse um vídeo com a minha voz, cara, super estourado, o que ia acontecer? O quão ruim eu ficaria? Agora os meus vizinhos estão achando que eu sou doente porque eu tô gritando pro microfone aqui, cara, mas é tudo pelo experimento. Eu tô pensando que quantas vezes alguém vai entrar nesse vídeo aqui na repercussão automática do YouTube e não vai achar dar um instável inicial de gigante, muito alto. Então, e aí, meu amigo, tudo bem que você tá ficando surdo? Tem um momento que simplesmente as minhas ideias de experimento, cara, só acabam. E eu começo a gritar na minha microfone pedindo pra vocês assistirem eu no 1%. É isso aí, mano, eu sou um YouTuber, é isso que eu faço. Inclusive, um abraço pro David que tá editando esse vídeo aqui. Ele falou que se eu sorar o fone dele eu vou pagar outro, mas eu não vou não, tamo junto. Gente, eu falei que o vídeo ia ser nada só irritando vocês. Então, clica no card aí. Peraí que eu tava falando normal, mano. Clica no card aí, por favor, pra vocês verem realmente o conteúdo de qualidade, tá? Até a próxima aí. Tchau.